A Minha Terra A Minha Terra A Minha Terra Quando ela quer na dança só quer se pulir Ela remete, se remete, se balança Quando ela quer na dança só quer se pulir Fica suada como tampa de chaleiro E vai assim a noite inteira até o sol sair Até o sol sair, até o sol sair Tem remédio que dá sono faz ela dormir Até o sol sair, até o sol sair Tem remédio que dá sono faz ela dormir A Minha Terra Tem remédio que dá sono faz ela dormir Até o sol sair, até o sol sair Tem remédio que dá sono faz ela dormir